Oh, dão do desejo de amarrar nosso idade, como salva Jesus pelo amor, que com meu47 salva-se sem fim, Porque tu morrestes na cruz para mim Senhor, Deus é meu Deus, Deus é meu Deus Deus é meu Deus, Deus é meu Deus Deus é meu Deus, Deus é meu Deus, Deus é meu Deus Oh, quanto desejo melhor te louvar, oh, julho e adeus, Jesus, te louvar. Oh, como te peço, meu vinho, coração, eu milho e te pego na minha oração. Sim, paz, seu poder, em Jesus, confiar, sim, paz, seu poder, em Jesus, confiar, sim, paz, seu poder, em Jesus, te louvar. Tem fortas palmas, então.